Cheguei na balada doidinho pra viritar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar Uma mina me chamou e disse faz o tchá-tchá Perguntei o que é isso, ela disse vou te ensinar É uma dança pessoal em Curitiba já pegou Em Porto Alegre explodiu e Floripa já bombou Aqui no sul a mina faz o verão, vai pegar Então faz o tchá-tchá, o Brasil inteiro vai cantar Quando o DJ tocar Eu quero tchá-tchá Quando o DJ tocar Tchau, tchau, tchau Cheguei na balada, noitinho pra viritar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar Uma mina me chamou e disse faz o tchá-tchá Perguntei o que é isso, ela disse vou te ensinar É uma dança sexual em Curitiba, já pegou em Porto Alegre Explodiu em Floripa, já bombou aqui no sul A mina faz, no verão vai pegar Então faz o tchá-tchá, o Brasil inteiro vai cantar Quando o DJ tocar Eu quero tchá Tchau, tchau, tchau 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 Tchau